Vamos emita a família, a língua mais a empresa, que a gente não foca às outras, a gente não foca à Lluna, que a gente não foca! A gente não foca. A gente não foca! A gente não foca! A gente não foca! A gente vai dar um balneário para as ruas saídas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau!